Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos acompanhar o Festival de Aeromodelismo no Parque Central em Santo André. Nem mesmo o tempo nublado inibiu as pessoas. Este é o primeiro Festival de Aeromodelismo da cidade. E o evento que reuniu profissionais, amadores e curiosos foi para estraiar a pista que foi toda cercada. E o mais interessante é que a iniciativa parte dos usuários que fizeram uma parceria com a prefeitura e pagaram metade da obra. Passear em um parque verde é divertido. Mas com aviõezinhos, barulhentos e colarindo o céu é muito mais legal. Olha o avião! Eu acho muito legal ver esses aviões e helicópteros voando. Esses aviões são muito legais! Mas o que eu gostei mesmo foi de observar, além dos aviões, a quantidade de crianças grandes com cabelos grisalhos que estavam brincando felizes no Parque Central. Afinal de contas, não importa a idade biológica. O que vale mesmo é a idade do espírito. Por isso, continue sempre fazendo o que você gosta. E jamais deixe a criança desaparecer de dentro de você. E esse foi o vídeo do Festival de Aeromodelismo. Espero que vocês tenham gostado. Um enorme beijo pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus